Salve galera, beleza? Eu sou o Pedro Vinho, seja bem-vindo ao meu canal. E pra você que não é inscrito ao meu canal, vai se inscrevendo no canal aí, vai deixando o seu like, beleza? Tamo junto, é nóis. E hoje galera, eu vou reagir ao vídeo do meu parceiro, meu querido, Sofane, clone. Tamo junto, é nóis clone. E o vídeo de hoje que a gente vai reagir é... Usamos o tabuleiro Ouija na capela. Mano, eu gostei muito desse vídeo, cara. E vou te contar, deu medo, viu? Deu medo. Mas vamos pro vídeo, tamo junto, é nóis. Galera, deixe seu like se você gostar desse vídeo, deixa o like, deixa o like, estoura o like aí. Tamo junto, é nóis. Tá aqui ó, vou deixar na descrição a minha rede social, meu Instagram, meu Twitter. Você vai lá, nos segue galera, pra você tá por dentro de tudo. Tamo junto, ativa o sininho também pra receber as notificações, beleza galera? Tamo junto, é nóis. Siga com o vídeo. Eu vou deixar o link do canal do clone aqui pra você que não é inscrito no canal dele. Você clica aí, tá na descrição desse vídeo. Tamo junto, vamos lá, que é nóis. Eu, clone, vou começar a seguir com mais um vídeo. O mais vídeo que eu trago aqui pro canal, pessoal, o vídeo de hoje, ele é um vídeo que muitas pessoas me pediram. Principalmente lá no meu Instagram. E no último vídeo que eu postei aqui, sobre abrir a capela, pessoal. Se vocês não sabem, eu meio que abri ela. Eu não tinha o material necessário pra poder abrir realmente, então o que a gente fez? A gente foi no fundo da capela, colocou a câmera e aí sim a gente conseguiu ver o que tinha dentro da capela. Só que hoje, nós estamos com o martelo, estamos autorizados também pra poder abrir essa capela e ver o que tem dentro. Então a gente vai mostrar tudo que tem na capela e também vai jogar o vídeo lá dentro. É, se não fosse autorizado, eu ia dizer que não usou. Vamos ver o que é que dá. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Não esquece de clicar no tom de gostei pra mais vídeos. Se esse vídeo bater 100 mil likes, a gente faz mais alguma coisa aqui no hospital. Então, clica no tom de gostei. Se você tá respirando, ó lá, prendendo respiração. Ó, aqui a iluminação aqui, ó. É, eu tô respirando. Respirou. Tem que deixar o like, né, Joana? O que foi, mano? Você tá cabreiro de novo, né? Não, ele tá tentando não duviar. Não, esse daí não tá com medo já, né? Deu certo? Não. Não sei. Não tá tudo certo. Vocês não sabem, ele tá tentando colocar gás na arminha aqui, ó. Não, é arma de verdade, tá? É uma... É soft. Mas é isso. Se você não me segue no Instagram, vai lá. Eu postei uma foto no meu Instagram, então você precisa curtir. É vídeo todo dia, às 6 horas no canal. Então, não perde 6 horas. É o Clone Todo Dia. Clone Todo Dia. Estrela você no canal do Clone, gente. Vai lá no Instagram e coloca a hashtag Clone Todo Dia. Se você for lá, eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário, fechou? Então, clica no tom de gostei pra mais vídeos aqui no canal. E eu acabei de ver que a lente tá suja aqui, ó. É unipa. Pois é. Mas é nada. Meu, tá tudo esquisito hoje. Não tá pegando o telefone. O meu nem declarou função. Não funciona sinal. Não funciona, cara. Mas viu, barulhinho? Então... O meu aqui vai ser motivo pra passar barulho, tá ligado? Cara, a gente tem um vídeo de salto aqui. Um cartel, uma pistola e dois celulares. E um monte de madeira, cara, pra gente abrir. Então. Cara, o que é que é que é que é a gente... Tá, a gente não vai pegar a mão mais. Mano, o foda é isso, né, mano? Como... Não, eu acho que não... Como é que a gente vai tirar? Não, eu acho que não vai ter como tirar esse daqui, entendeu? Que a gente passa por baixo. Tá bom? É. Cara, é muito forte. Vamos ver se esses caras já trabalham com o sertão super. Meu Deus, super. Que isso vai quebrar do caralho. Não sei, borde. Olha a força dela. Tá indo? Não. Tá desse lado aqui. É. Engraçado que a caroça só tá segurando a lanterna ali, né? De boa. A força dela é... Cara, é muito forte isso aqui. É. Incitivar ele, né, cara? Você entendeu, né, Júlio? Porque, tipo, senão não dá, velho. Cara... Tipo assim, ó. Esse aqui o parafuso é maior. Cara, é um prego muito maior. Mostra a sua força, Croni. Vocês têm ideia? Pega o martelo, abra aí. Desse tamanho aqui, ó. Porque essa madeira já é grossa. Essa madeira já dá isso aqui. Nossa, e já tá na parede dele. Ele tem que ter mais isso aqui. Aqueles pregos gigantes, cara. Uma experiência, uma experiência. Esse daí deixa eu com o concerto quebrado, hein? Sim, com o concerto. Vale a pena lembrar, pessoal, que nós temos autorização pra abrir a capela. Todo hospital, basicamente, tem uma capela, que é onde as pessoas, tipo, familiares, se reúnem e vêm rezar pelo parente que tá internado, que tá doente. Pelo que eu me lembro... Não, só pelas batidas que você colocou aqui, mano, que dá um sinto, lindo. Que era um hospital católico. Elas fizeram... Eu não sei como chama, porque, pra mim, Freira era do bem. Mas, enfim... Elas fizeram, digamos, um pacto, sei lá. E falaram que se alguém... Você abrisse essa capela? Se abrisse? Não, sim. Acho que se tirasse o santo da capela... Se tirasse o santo da frente no hospital, né? Não, essa é outra história. Mano, essas coisas são muito cabrinhas, muito cabrinhas. Então, se eu não me engano, essa daqui era que não podia abrir a capela... Gente, inscreva-se no canal do Clon. Não, cara, esse nome é corajão. Não podia e ninguém tocava. Até que um certo dia alguém abriu a capela e nos dias sequestras... Não, só pra você ter noção, galera. Eu tenho medo de levantar com a minha sala, né? Três horas da manhã também. Eu fico do chino estourando, mas eu... Faço festão de uma levantada. Três horas da manhã, horário muito louco, né? No hospital, na entrada, bem no chão, na entrada. E todo mundo rezava pra esse santo. E dizem que... As freiras que viviam aqui, diziam que não podia tirar o santo da frente do hospital, porque o hospital ia faria. E tiraram, e o hospital fechou. Tudo envolve a mesma história. A segunda não tanto sobre a capela, mas tem a ver com o santo, então tem a ver uma coisa com a outra. Não sei qual que é a verdade, mas... Olha lá, ó, 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 ó. Dá uma sensação... Ó, é engraçado. Ele cria o pastel que nem eu, ou passou do vinho, deu dor de barriga e tá dizendo que tá tendo sensação. Essa sensação aí é cagada, né, filho? Tá dando de medo aí. Tipo, saiu de bolso ali, agora. Olha o plano, mas saiu de bolso. Saiu de bolso, dois. O problema tá sendo embaixo e em cima. Ah, meu lindo, espelho do... Ah, ele tem que solta, ó. Ó, pelo menos dá pra... Não dá pra passar pro lado agora. Tipo, eu acho que não é bom a gente soltar lá em cima, mas é bom a gente, ó, abrir aqui, ó, dá pra passar de boa aqui, ó, tá ligado? Não é certo, só dá tudo pra ver depois. Não, não é certo não, né, coisa lá. Tipo, depois a gente dá umas batidinhas, fechou. Galera, então, a galera acha que, tipo, naquela hora lá, a ponta tava aberta e a gente, tipo, fingiu que tava coisando ali. Mano, é o seguinte. Pra vocês que nunca assistiram os vídeos do Clone, dá pra ter noção que não é fake. Você tá entendendo? Não é fake. Eu acho, assim, uma coisa muito errada se você... Tipo, realmente, você tá jogando jogo ou ija pra você ver nos vídeos dele. Você que nunca assistiu os vídeos dele, vou deixar o link do canal dele aqui na descrição pra vocês poderem assistir, beleza? Então, gente, é o seguinte. Tipo, assim, é... Eu acho que não é necessário ele colocar uma coisa fake. Mesmo que falar, ah, tá tendo batida ali, tá tendo batida aqui, você ouviu, você ouviu. Ele não vai pagar um cara pra ficar por detrás das portas, por detrás das paredes, pra ficar fazendo isso aqui. Então, eu acho muito errado, entendeu? E até um desrespeito com os seus inscritos, com seus fãs. Então, eu acho que vocês poderiam dar o like aí pra eles. Clone. E os amigos deles, né? Que geralmente ocorrem no seu nome dos meninos. Eu esqueci aqui, mas... Parabéns, Henrique, você jogador nos vídeos. Tamo junto, é nóis. Vamos continuar vendo o vídeo aí que tem muito mais pra frente. Vamos que... Mano, esse tipo de lugar é muito cabreiro, mano. Tem coisa aqui, hein? Tem muito documento. Tem, tem, tem. Tem, 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 me dá um aí pra eu ir. Não posso colocar aqui. Tá como eles falaram no início do vídeo, né? Tipo, a capela é um lugar onde o pessoal se reúne, os familiares vão fazer uma oração, né? Vê a pessoa. Então, onde que vai? Ou é música ou é oração. Vamos lá. Estou aqui, reunido nessa sessão, eu e Henrique. Mas vocês estão pensando que eu tô com o boca aberta aqui, né? Eu ordeno que se tiver algum espírito tentando contato, que venha até o tabuleiro Ouija e faça a sua presença. Esse cara é louco, mano. Olha que loucura, mano. Gente, acredita ou não, mas isso é muito real, cara. Olha, mano. Se tem algum espírito aqui na capela que faça uma batida ou se manifeste através do tabuleiro Ouija. Caralho, mano. Tá brabo. Mano, você vê que tem que ter bastante paciência, né? Que é uma coisa que você tá entrando em contato com outra pessoa lá do outro lado e a pessoa, às vezes, quer falar com você, às vezes, não quer falar com você. Então, paciência, né? A gente não quer ver brigar a não falar com a gente, né? Muito forte, velho. Muito bom. Dê-me o sinal. Todos esses ruídos deles vão fundir, pessoal. Eles estão gravando e um dia que tá muito chuboso, né? Caralho, é só... Aí foi, eu sei. E você vê que é um lugar muito... Muito bom, vamos dizer, muito menos frequentado, né, gente? Que é que uma hora dessa da noite aí... Poderia tá indo lá, né? Nem que ser um vigilante ou sei lá, mas... Não, não tem explicação pra isso, cara. Não tem nada ali, velho. É muito escuro. Mas foi aqui do lado, mano. É aqui atrás, aqui. Vai ter do nosso lado, né, esse barulho. Não foi trovão. Não foi trovão. Tem algum espírito aqui comigo? Faça um sinal. Cabuloso. Mano, até hoje eu nunca entendi por que ele faz essas batidas aí, mano. Ô, clone! Grava um vídeo aí, explica pra gente o que significa essa batida que você faz, assim. A galera precisa saber, bro. Não tá funcionando, velho. Cara, a presença aqui é o ícone, cara. E se você iria pra ver, não tem ninguém ou tem ninguém de novo? Ou os dois, ou que não tem ninguém, ou que ninguém quer falar do vídeo. Eu acho que ninguém quer falar, velho. Eu também acho. Cara, porque é muito estranho, filho. Falta nada aqui, né? Não foi melhor. Cara, e a gente já... Foi difícil entrar aqui, cara. A gente sofreu o problema entrar, sei lá. Se tiver algum espírito que queira uma comunicação comigo... Ó. Tá toda hora fazendo barulho, cara. Bem baixinho, cara. Eu vi, não vai pegando lá na câmera, não. Não, tem uma aranha atrás de mim. Não, né, cara? Sabe coisa de cachorro quando tá chorando? Sabe? Ó, de novo. Não é cachorro não, a gente é porta, né? Sabe a porta que... Eu. Na minha opinião, eu nunca ia brincar com a figura dessa, né? Nunca. Só eu ouviu ou não? Não, eu ouviu também. Vamos. E o pastor não tá... Olha. Vem até o tabuleiro, ou vija, e se comunique. Caraca, mano. Que louco. Caralho, velho. Meu Deus, velho. Que que foi isso? O que que aconteceu, velho? Mano, essa parte... Dá um fruto, galera. Meu Deus. Sei lá, velho. Isso de coisa é muito louco. Que que foi isso, velho? Só o pônei pra fazer um desobrecinho, né? Gente, ó. Tá louco? Tô muito mal. Tá louco. Tá louco. Tá louco. Meu Deus, velho. Onde foi os barulhos? Sim, não é bem. O que é que o céu tá nas forças do meu lado? Vai logo. Vai, joga. Não, pessoal, nessa situação, eu já tava pagando em empresa. Vai logo, joga. Eu me assustei, mas eu não sei. Foi só ouvir, Taliado. Vai, vai. Se tem alguma coisa, ele faz. A gente vai logo. Cara. O negócio é louco. Ele tá ficando um discurso aqui, velho. Foi mal a porta, velho. Mas foi muito forte. Caraca. Caralho, qualquer coisa é atirar aí, cara. Pelo amor de Deus, cara. Se tem algum espírito. Aqui na capela, que queira uma comunicação. Venha até mim, ou o tabuleiro ou o vija. Que se faça presente. Mano, o que me dá mais a ruim é o silêncio, meu Deus. Entendeu? A gente ficou muito na consistência, entendeu? Você espera, espera. E ao menos você espera, acontece uma coisa. Isso é fechado. Não é nem o cabelo. Se tem algum espírito aqui na capela, Não é nem o cabelo, não é louco. Tente uma comunicação clara comigo. Caraca, mano. Como é que foi? Meu Deus do céu, Carol. Meu Deus do céu, mano. Que batida foi essa, velho? Ela tava soquinha, foi? Loucura, cara. Até lá assustou. Que que se dá, meu Deus do céu. Isso também é demais, gente. Será um sinal que você queria, não é louco? Gente, como é que a gente saia daqui? Muito cabreiro, gente. Muito cabreiro. Segura, me ajuda aqui. Eu tô com muita coisa, né? Quem que você tá procurando aí, velho? Vai, vai, vai. Quem que sai primeiro? Vai você, cara. Meu Deus do céu. Passa, passa, passa. Tá aí que o negócio tá aqui. Só sai daqui. Você ativa, hein, Diana? Já tava em casa na hora dessa. Tô segurando. Tem. Carol, você ativa, Carol. Tá bom. Pode sair, pode sair. Tô saindo, tô saindo. Sai, 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 sai. Isso. Vocês abriam, vocês fecham. Apesar de tudo é um momento de respeito, né, galera? Olha, mano, que loucura. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Caraca, mano. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero vocês terem gostado. Se vocês não gostou, dê o dislike. Se vocês gostou, dá aquele like grandão pra fortalecer o canal. Opa! Inscreva-se no canal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Tamo junto. É nóis. Vou deixar o link do canal do clone aqui embaixo aqui pra vocês. Vou deixar o link da minha rede social. Instagram, Twitter, Facebook. E tamo junto. É nóis. Valeu, galera. Tchau.